Na nossa área em turismo, sem informação, sem uma capacidade de comunicar informação, nós não somos nada. É muito mais consistente ser representado por uma entidade de prestígio do que a gente, individualmente, ou em grupos de empresas, buscar algum reconhecimento legislativo. A gente se sente representado quando a gente precisa desse apoio, percebe o trabalho que é feito pela Fé Comércio, pelo Senac, pelo SES. Ela abre as portas para a gente, ela consegue nos conectar tanto com a entidade pública, fortalecer a entidade privada. E a retomada econômica se deu muito em cima desses benefícios conquistados através do apoio e da condução da Fé Comércio. Então são algumas formas que você se interliga nessa parceria e que elas são bem representativas e bem significativas. Eu fico muito feliz, fico lisonjeada de fazer parte da Fé Comércio e da CNC. Obrigado. Obrigado. Obrigado.